Olá, começa agora o Boletim Assembleia desta segunda-feira que traz as principais notícias que vão movimentar o Legislativo Paranaense nesta semana. E vamos direto ao plenário com o repórter Bruno José que acompanhou as sessões, as discussões da sessão desta segunda e traz o resultado das votações. Bruno. Então, Jordana, sete itens estavam em pauta nesta sessão ordinária de número 82 realizada nesta segunda-feira aqui no plenário da Assembleia Legislativa. Vamos aos itens, os três primeiros, redações finais. Primeiro, um projeto de lei que denomina Dom Irineu Rockshare, o trecho da rodovia PR-239. O segundo item, um projeto de lei que concede o título de utilidade pública à organização não governamental Reviva, com sede no município de Bandeirantes. E aí o terceiro e último item que entrou nesta pauta em redação final é um projeto de lei que também concede o título de utilidade pública à associação Casa da Caridade São Vicente de Paulo, com sede no município de Joaquim Távora e revoga a lei número 9.642 de 91 e a lei número 15.131 de maio de 2006. Esses três projetos tiveram votação simbólica, já que se tratam de redações finais. O quarto item foi a segunda discussão de um projeto de lei que insere no calendário oficial de eventos do Estado a caminhada internacional na natureza de Cienorte, denominada Rota da Pedreira em Vidigal. Esse projeto de lei aprovado em segunda discussão com 28 votos favoráveis. O quinto item foi a segunda discussão de um projeto de lei que dispõe sobre a denominação do contorno norte de Pato Branco, que liga o entroncamento da BR-158 ao entroncamento da rodovia PRC-493. Neste turno, os parlamentares apreciaram o substitutivo geral da Comissão de Constituição e Justiça, que foi aprovado então por unanimidade pelos nossos deputados com 29 votos favoráveis. O sexto item foi a primeira discussão de um projeto de lei que insere no calendário oficial de eventos do Estado a Deutfest, realizada anualmente na primeira semana do mês de abril no município de Missal, aprovado também com 29 votos favoráveis. E aí o sétimo e último item foi a primeira discussão de um projeto de lei que institui o dia de comemorações do grupo folclórico ucraniano-brasileiro Veselka de Prudentópolis. Foi aprovado com 27 votos favoráveis e uma abstenção. E aí os nossos deputados voltam a se reunir em sessão ordinária marcada para esta próxima terça-feira, a partir das duas e meia da tarde. Jordana. Obrigada, Bruno. E daqui a três semanas acontecem as eleições. Mais de 147 milhões de brasileiros vão às urnas para escolher presidente, governador, senadores, deputados federais e estaduais. E para facilitar a vida do eleitor, a Justiça Eleitoral lançou seis aplicativos que podem ser baixados gratuitamente. Quem mostra para a gente é a repórter Viviane Ribeiro. Nas eleições deste ano, o título de eleitor pode ser baixado pelo aplicativo e-título. Com a ferramenta digital, não é preciso apresentar o documento em papel na hora de votar. Ele substitui o documento impresso, ele é fantástico, ele tem certidões de quitação eleitoral, mostra o local de votação, se o eleitor está regular ou não. Então, este, inclusive, é, digamos, a grande vedete este ano da Justiça Eleitoral para o eleitor. Os aplicativos sugeridos pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná são simples de baixar. Neste aqui, por exemplo, podem ser encaminhadas denúncias e irregularidades eleitorais dos candidatos e eventuais provas. É o aplicativo Pardal, ele faz, digamos, a transformação do eleitor em fiscal da eleição. Ou seja, o eleitor, através do aplicativo, ele pode fazer denúncias, tanto em relação ao candidato, ao partido político, em alguma irregularidade durante a propaganda eleitoral ou de alguma denúncia específica sobre ele. Como ele funciona? O eleitor entra, baixa o aplicativo, entra nele, faz a denúncia, ele pode enviar feed, fotos, etc., preenche os seus dados e esses dados também ficam em sigilo. Entre os seis aplicativos, um se destaca e é claro o de resultados. Nele, o eleitor poderá acompanhar em tempo real todos os votos dos candidatos e o resultado final após o encerramento da votação. É o boletim na mão que informa todos os boletins de urnas após, lembrando, após a finalização das sessões eleitorais no dia da eleição e o resultado de eleições, que também é o mais baixado, é o mais procurado pelos eleitores, mas esses eles ficam mais próximos das eleições, das suas atualizações. E um mês depois da instalação do novo sistema de votações no plenário da Assembleia, já foi possível constatar uma redução de custo por conta da economia de papel. E quem traz as informações é a repórter Daniela Fogaça. Dani? Olá, pois é. Em apenas um mês, a economia foi de 23 mil folhas de papel que eram usadas na impressão da ordem do dia. Isso equivale a mais de R$ 90 mil por ano. Uma questão de sustentabilidade que garante também agilidade nos processos aqui da Assembleia, principalmente na leitura dos requerimentos e também nos dados que são postados no portal da transparência aqui da Assembleia. Dados postados neste portal, onde toda a população tem acesso ao que ocorre aqui. Esse processo todo é um processo moderno, mais dinâmico e mais prático, porque tudo é eletrônico, além de ser seguro e garantir transparência nas votações. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Dani. E o Código de Defesa do Consumidor completou 28 anos neste mês. E neste tempo, a relação entre as empresas e os consumidores mudou bastante. Hoje, os serviços com mais reclamações são os de telefonia. E a vantagem para a população é que as reclamações também podem ser feitas pela internet. Foi por causa de um problema com uma operadora de telefonia que Miral veio até o Procon de Curitiba. Ele reclama que está sendo cobrado por algo que não deve. A gente liga o preso, fica 40 minutos no telefone, uma hora, as pessoas tentam explicar, mas não querem entender. Não, porque você tem que pagar e pronto. Sendo que eles que desligaram, não fui eu que desligaram, desligaram por falta do produto. E querem que eu fiquem pagando fidelidade ainda até o final do ano. Assim como ele, mais de 64 mil pessoas procuraram os Procons no Paraná de janeiro até agosto deste ano. A maioria das reclamações está ligada a empresas de telefonia. Em seguida, vem os bancos. Mas muitas destas pessoas poderiam ter resolvido grande parte dos problemas sem sair de casa. Pela plataforma consumidor.gov. Desde que foi criada em 2014, já foram registrados mais de 400 mil atendimentos online. Facilita a vida do consumidor. O consumidor pode reclamar através do aplicativo, esteja onde ele estiver. Se ele está em casa, se ele está no ônibus, se ele está no trabalho, num momento de intervalo. Ou à noite, de madrugada, a pessoa tem insônia, precisa fazer uma reclamação. Baixa o aplicativo consumidor.gov.br e faz a sua reclamação. São mais de 470 empresas. Aquelas que mais lesam, aquelas que mais incomodam o consumidor participam. E o índice de resolutividade ultrapassa 80%. Então não tem porquê não baixar, não utilizar. É um serviço público gratuito à disposição do consumidor. O Código de Defesa do Consumidor completou 28 anos. Mas muitos direitos ainda são desconhecidos por grande parte da população brasileira. E muita gente ainda confunde alguns deles. Confunde, né? Muitas vezes. Por falta de informação. É importante que o consumidor fique atento a alguns direitos. Por exemplo, é proibido enviar ou entregar ao consumidor qualquer produto ou fornecer algum serviço sem que ele tenha pedido. Isso inclui cartões de crédito que muita gente recebe sem ter solicitado. Os preços dos produtos precisam ser informados na embalagem ou então na prateleira. Se tiver dois preços, vale o menor. Os fornecedores de produtos e serviços também são responsáveis por qualquer problema ou defeito na mercadoria. Entra aí então o fabricante, a loja, o revendedor, entre outros envolvidos na compra. Além disso, o fornecedor pode cobrar o devedor, mas não pode expor ao ridículo. Nem causar qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Eu acredito que a população não conhece nem 10% do que tem direito. É uma questão de cidadania. O consumidor tem que exercer de forma plena seus direitos. Tem que buscar e tem que exigir que seus direitos sejam cumpridos, sejam respeitados. As pessoas cada vez mais, talvez não conheçam o código do consumidor no detalhe, na minúcia, enfim, mas sabem que existe uma lei que lhe protege e sabem também que existe um PROCON, né? Que é um órgão de defesa do consumidor que protege o consumidor que faz valer os direitos do cidadão. Se a gente não reclama, se a gente morre de direitos do agente, ninguém vai fazer isso, né? Então, a gente tem que fazer por isso que estou aqui hoje. E agora o assunto é o direito do trabalho. No final de agosto deste ano, o Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiu por sete votos a quatro, que é constitucional a contratação de terceirizados nas atividades FIM das empresas. E no programa Assembleia Entrevista, a professora e advogada Cintia Lanzoni, especialista em direito do trabalho, explicou a mudança. Esse já é o acontecimento natural do mercado, né? A gente teve aí na década de 1990 a migração, a adoção desse sistema de prestação de serviço terceirizado, até como resultado da globalização, da abertura do mercado, etc. Então, desde meados de 1990, nós temos aí as empresas brasileiras adotando também a prestação de serviço terceirizado. É uma prática que existe no exterior, já amplamente difundida. Então, veio para cá, seguindo mais ou menos os mesmos moldes que se pratica fora do Brasil. Essa decisão do STF, na bem da verdade, ela vem atribuir constitucionalidade a uma alteração promovida pela reforma trabalhista no final do ano passado. Eu menciono o final do ano porque a reforma trabalhista entrou em vigor no dia 11 de novembro de 2017. E aí alterou, sensivelmente, a situação de permitir, de maneira expressa, porque antes disso a lei não trazia, que vai poder, sim, terceirizar, inclusive a atividade principal, que usa como sinônimo da atividade fim. Atividade fim. Foi uma polêmica grande nessa discussão da reforma trabalhista, mas o fato é que na reforma trabalhista, o que foi autorizado ali é a questão do trabalho temporário. Isso. E o que foi discutido no Supremo agora é a ampliação dessa interpretação. Isso. Explica. Essa tendência já acontecia, Jordana, de se interpretar essa alteração específica da lei de trabalho temporário, a lei 6.019 de 1974, e aí isso já teria aplicação não só para os contratos de trabalho temporário. Então, havia, sim, uma tendência a aplicar a qualquer modalidade de terceirização. Então, o posicionamento do STF consolida essa interpretação, validando e atribuindo constitucionalidade a esse tipo de prestação de serviço. E a semana vai ser movimentada na Assembleia Legislativa do Paraná. Várias visitas de estudantes estão marcadas e quem traz os detalhes da agenda da semana é a repórter Dani Fogaça. Dani. Nesta terça-feira tem visita dos estudantes do curso de veterinária da Universidade Federal do Paraná, também de estudantes de um colégio de fazenda Rio Grande, tem reunião da Comissão de Constituição e Justiça, além, é claro, da sessão plenária de terça-feira e da sessão plenária de quarta-feira, mais uma vez antecipada para terça-feira. Já na quarta-feira tem mais visitação aqui na Assembleia, visitação dos estudantes do Colégio Eusébio da Mota, aqui de Curitiba. Essa é a agenda dos próximos dias, aqui da Assembleia Legislativa, voltamos ao estúdio. Obrigada, Dani. E a agenda completa, com toda a programação prevista aqui para a Assembleia Legislativa do Paraná, você encontra no site alep.pr.gov.br. E nesta segunda-feira também teve visita, foram alunos do Ensino Médio do Colégio Senador Manuel Alencar Guimarães, aqui de Curitiba, que vieram conhecer de perto como funciona o Legislativo Paranaense, a tramitação das leis e o trabalho dos deputados. Eles passaram pelo Plenarinho, pelo Salão Nobre e conheceram também o Plenário da Casa, onde acontecem as sessões com as discussões e as votações dos projetos de lei. E se você também quer conhecer a Assembleia Legislativa do Paraná, monte um grupo de até 40 pessoas e entre em contato com o cerimonial da Casa pelo telefone 3350-4007 ou então pelo e-mail cerimonial.alep.gmail.com. Essas visitas guiadas acontecem de segunda até sexta-feira, das nove da manhã às cinco horas da tarde. E o Boletim Assembleia de hoje fica por aqui. Mais notícias do Legislativo Paranaense você acompanha no nosso site, também no nosso canal do YouTube e nas redes sociais do Legislativo. Obrigada pela companhia e até mais. Legenda Adriana Zanotto